E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Jamu Online É isso aí, hoje nós vamos gravar um deckzinho de um Tag Team, que eu tava meio que em falta né Não trouxe o sapato inclusive, não trouxe o Gengar ainda na tela Mas hoje nós vamos com a cartita do Sr. Snorlax O Snorlax faz ele parceria com o Eevee, que eles tem ataques bem divididos Nós vamos basear inteiramente a nossa estratégia Eu trouxe ele na versão Rainbow porque eu achei bonitinha a versão Rainbow dessa carta Eu gosto de pensar que o primeiro ataque é o Eeveezinho, entendeu? Igual na animação do vídeo lá que eles soltaram O Eeveezinho pega uma energia, busca da sua mão, coloca mais uma Ele é suficiente para atacar com uma só energia Até ele acordar o grande monstro E quando o monstro acorda o negócio fica meio louco Aí ele vai esmagamento de caminhão Nem tem caminhão para esmagar, mas beleza 120 de dano e causa 120 a mais se for um Pokémon de evolução Temos um GX que causa 210 de dano Normalmente um Knockout E se tiver com uma energia a mais a gente pode comprar cartas até ter 10 na mão Como que a gente vai fazer isso? Com a ideia do nosso francês magnífico, né? Mirabolante, quase aí alcançou um pouco o Thor de Wreck-Level Nosso Stephanie Ivanov Que inventou o Hulk Al E por que eu digo inventou o Hulk Al? Porque é o cara que conseguiu um resultado bom com o Hulk Al Se não me engano ele ganhou um torneio com o Hulk Al Que é a carta que você pega 4 energias de fogo do seu deck Coloque um Pokémon e passa o seu turno No qual isso não tem problema algum se for o seu primeiro turno Você simplesmente faz Snorlax, Kiauí, agora Coloca as energias do Snorlax e fala para o seu oponente Passo, a partir do próximo turno esmagarei os seus caminhões A gente também tem versões aqui de Ho-Oh Que ajuda a jogar contra algumas matchs específicas Mas com o meta todo cheio de bichinhos elétricos não é tão legal assim A gente tem aqui o Sr. Turtonator Que pode ser um atacante que dá 2 prêmios, entendeu? A graça daqui é dividir, jogar com o Snorlax Depois jogar com o Turtonator Ou voltar com o segundo Snorlax Ou voltar com o Ho-Oh Ou com alguma coisa assim para você Não perder a partida entregando 2 Snorlax, sabe? 3 prêmios aqui, 3 prêmios, acabou o jogo, pronto É para tentar dificultar um pouco mais Contra decks de 1 premium É um pouco lastimável a estratégia desse deck Eu diria, não é tão vantajosa assim E se o cara não está de Zoroark Não tem uns bichinhos ali de 2 prêmios Também não tem tanta vantagem assim Mas Contra decks elétricos Ele tem 270 É um pouco difícil chegar no nocaute disso daqui E depois ele pode devolver um porradão Ele tem como aumentar um pouco esses danos Para fechar umas quantias mais grandiosas Vamos dizer, com a faixa de escolha Mas aqui a gente está querendo usar mais Se não precisar completar dano Bastão de Desejo Vai passar 3 energias básicas De um Pokémon para outro Quando ele for nocauteado E nós temos o Skate Porque Para isso funcionar Que literalmente a gente só precisa de uma leve engrenagem Sabe? Só aquele comecinho para ver se funcionou mesmo Que chama Ho-Oh Não Ho-Oh Kiauí no T1 Fez o Kiauí no T1 Show de bola Para isso a gente vai pôr o Skatinho O nosso Giraxi Skateboarder E aí vai tentar agilizar um pouco Essa questão da consistência aí Para esse T1 Muita Lilian Muito Kiauí Lembrando que O Kiauí E colocar uma Double no turno 1 E uma Double no turno 2 Dá no mesmo Porém a gente tem 4 Doubles E a gente tem diversas formas De conseguir esse Kiauí Logo no turno 1 Tá? Temos aqui o Estádio de Fogo Porque poxa Já que a gente usa os bichos de fogo Já que a gente está indo para a estratégia do Kiauí Por que não descartar uma energia de fogo Para comprar 3 Em determinada situação Pode ser que seja importante Temos a Bolsa Que pega as ferramentas Para buscar a exata ferramenta Que a gente precisa em cada turno Diversos itens De substituição Porque meu amigo Isso daqui tem 3 de recuo O Ho-Oh tem 2 É um dos mais levinhos Só o Giraxi tem 1 E a Tapulele tem 1 O Snorlax tem 4 E em Terra de Abisol Leia-se 5 É muito difícil recuar esse negócio aí Então que você tenha alguma carta Para tirar isso daí Que seja Corda de Fuga Que seja Substituição Ou que seja o Guzma 4 Liri 4 Cintia 4 Guzma Tudo muito consistente 10 Energia de Fogo 4 Doubles Tem muito mistério com esse deck? Não, não tem 4 Ninho 4 Ultra Bola A gente vai só tentar fazer Snorlax turno 1 Botar pressão para cima Do nosso oponente Se for suficiente Tiring Venceremos a partida Bom Estamos ainda em data De Pokémon Day E isso quer dizer que O desconto na Playground Está melhor do que Sempre foi Porque normalmente É o nosso código To sum Você ganha 5% de desconto O que é um código muito bom Já por si Falando aí Mas Até o dia 3 de Março Vulgo amanhã Se não me engano Para a data que é para vocês Estarem vendo esse vídeo Se você digitar Pokémon Day No site da Playground Você ganha Não 5 Mas 10% de desconto Então Utilize esse cupom aí Durante essa semana Do Pokémon Day Aproveitar o aniversário Da nossa franquia Que a gente ama tanto Para ganhar 10% de desconto Nas suas compras No site da Playground É até o final É até o final do dia 3 Então Dá uma olhada aí Fecha um combo aí Com seus amigos Quem está precisando De carta avulsa Quem está precisando De alguma coisa Faz a sua compra Lá no site da Playground Ganha esses 10% de desconto E fica De boa Tranquilo Esse deck Ontem eu joguei um turninho Na live Com o pessoal Que se você ainda Não é inscrito Lá do nosso canal Na Twitch Twitch.tv Barra Tilção82 Inclusive esse layout Que vocês estão vendo Dessa gameplay Aqui é muito parecido Com o layout Que nós estamos lá E isso aqui No cantinho da tela Que vocês estão vendo São os últimos follows Os últimos subs Que a gente resolveu Recebeu A gente acaba sempre Falando isso também Ao vivo Então participe Não deixa de ficar Vendo as nossas lives Ontem a gente bateu A incrível marca De mil inscritos Na Twitch Mano Já temos mil pessoas Por lá Você precisa ir para lá Que a gente está fazendo Muitas coisas divertidas E escolhendo decks Para vir aqui Para o canal depois E para você ajudar Toda essa máquina Inteira a continuar Funcionando Considere ser um padrinho O link também Vai estar na descrição Esse mês Estamos sorteando Uma pelúcia Do Alolan Vulpix Uma booster box Da última coleção E coaches Com Gustavo Ada E Gabriel Semedo A partir do mês que vem Teremos inclusive Coaches novos Para sortear Fica de olho Tem sempre coisa a mais E tudo mais É muito interessante Ser um padrinho Participa do nosso grupo Do WhatsApp Grupos do Facebook Tem algumas recompensas Extras interessantes Esse deck aqui É o pai do Mulligan Assim Todos os pokémons São básicos Mas nunca vem Pokémon básico Na primeira mão É incrível É normal Esse Mulligan É padrãozaço Pararará Bom, para a galera Que falou que eu estava Desanimado Antes Meu, não é que eu Estava desanimado Sabe É tipo Acontece Olha, essa mão nossa Aqui não é a top não Então vamos com o Jirashi Para o Jirashi Transformar essa mão nossa Em uma mão top Mas essa mão nossa É aquilo que eu falei A gente tem duas doubles Na mão Se o cara não quebra Energia especial A gente dá o Kiao E o manual Tá ligado? Que é double Passo, double Tô explodindo tudo Eu sou um Snorlax E para você que é fã do Eeve Tá falando que o tempo todo Eu tô falando só a carta do Snorlax Meu, eu nem lembro Que tem o Eeve nessa carta É difícil lembrar Sabe Na explicação não lembrei Mas é porque É baseado no Let's go Eeve Let's go Pikachu Tudo mais O Eeve mais interessante No jogo Será? Muito mais roubado Cara Eu peguei a versão Pikachu Acho que você deveria ter pego A versão Pikachu também A versão Pikachu mais legal E hoje estou até com a camiseta Do Snorlax Claro Para gravar a gameplay Do Snorlax Team Snor Aqui ó Inclusive Hoje eu poderia ter dormido Até mais tarde Mas não precisava Entregar essa gameplay Para vocês se chilem Pelos meus planos Num pleno sábado De carnaval Que é isso Que vocês fazem Não é mesmo? Na noite de sábado De carnaval Assiste gameplay Aqui no canal Então eu fico muito grato Com isso Muitíssimo obrigado A todos vocês Olha aí Como vem esses Zapdos Os Zapdos Não é tão legal assim não Viu Os Zapdos Caramba A gente topdeca muito Meu Deus Bom Vamos ver o que a gente Vai conseguir comprar Aqui Olha Bastão 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 Vamos lá, vamos fazer todo mundo aqui então A gente precisa dar essa bolsa agora? Eu acho que não Vamos dar só uma Lilian Humilde Uau, mas compramos, tipo, vários nadas Cara, se eu passar com isso aqui tudo O cara vai dar um negócio na gente Depois a gente não consegue recuar Vamos trazer logo essas coisas aqui Vamos deixar um com faixa, o outro já não tem, né? Então beleza Bom, parece que perdemos faixa Aqui então tem que ser faixa Aqui tem que ser bastão E passaremos Temos um grande problema aqui Que esse Girashi não se recua com o Skate Graças a esse Absol Então esse Girashi vai ter que achar Algum meio de recuo ou a Cintia Temos três substituição Corda de fuga E... é isso Gusma Se topdecar o Gusma Ou você achar o Gusma com o Girashi Tem quatro Gusmas no deck, cara Não custava nada ter pegado um Gusma, né, velho? Pegar mais duas Lilian Mais paciência Vamos que vó Ó, isso daqui é meio ruim Porque o Snorlax bate só 120 nos ápidos Com esse estádio a gente não nocauteia os ápidos Então vai ficar um pouco mais complicado aqui pra nós Esse rolê Pelo menos Esse rolê aí de De ter que jogar Se for uma versão sem Pikachu Zecron Se for uma versão só com os ápidos Só com bichinhos pequenos Esse aqui tem que morrer, né? O mais rápido possível Precisamos torcer pra isso Tá na hora do GX do Snorlax? Cara, se patar Eu não sei se ele tem Pikachu Zecron Vamos ver Se ele vai dar algum sinal de GX Bom, ele vai dar um Marshadow na gente Que não é um mau negócio, entendeu? Tô de boaça com esse Marshadow que a gente vai tomar Por mais que perca essa Double É mais interessante talvez Pegar um meio de recuo aqui agora Pegamos um Guzman Não é dos males o... Não é tão ruim Porque a gente pode... Se a gente achar uma Double A gente pode dar Guzman naquele Giraffe Ele fica sem como voltar muito bem pro próximo turno Tá ligado? Ele deve ter alguma forma de substituição na mão Senão ele não subiria esse Giraffe Ele teria subido uns Apidus Então ele vai cavar alguns itens Vai cavar mais recursos Cavou uma Lilia E agora ele deve ter algo pra substituir esse Giraffe Não creio que ele vai passar com o Giraffe na frente Ele fez um Tapococo Estrela Prisma ali Até agora sem alvos muito, né? Muito específicos Porque se explodir esse rapaz aí Ele tem cartas na pele de descarte Sem nenhuma carta na pele de descarte Não adianta muito colocar energias nos Apidus Ele tem apenas um 1000 de ataque Essa energia no Giraffe não serve pra nada Ele não consegue recuar pois está dormindo Temos outro Guzman aqui É um grande semi-problema, vamos assim dizer Vamos ver o que a gente consegue com esse Giraffe primeiramente Temos uma substituição Aqui a gente pode bater Mas não é tão interessante assim Bater nesse momento Como a gente não consegue fechar o Knockout A gente pode aqui no caso Fazer uma bola de ninho pra alguma coisa Não, a gente pode O ideal era achar um Kial A gente precisa do Kial em algum momento Bom Achei essa substituição Eu vou arriscar, tá? Que a gente vai achar uma Double Tudo bem? Se não achar a Double A gente vai energizar esses Norleks com energias básicas Então eu vou pagar o custo de recuo E agora a gente pode dar a Cintia Não precisamos dar o Guzman Pra gente conseguir finalizar esse ataque Porém precisamos achar a Double Achamos a Double Amém, né? Bom, com isso a gente tira o Giraffe dele Mas ele tem outros Girashes ali jogando Paciência também Não tem como fazer tudo Nessa vida O ponto aqui é Batemos com o Snorleks no T2 A estratégia primária do deck funcionou Apesar da gente não achar o Kial Nem a Palette, né, cara? O Kial não aparece aqui Nem que a Vaca Tuz Temos um Skate aqui no Giraffe Então teremos uns ápidos batendo esse turno Pra quanto não sabemos Se vai ser 80 Se vai ser 110 Se vai ser 140 170 Pra Knockout não teremos Uma coisa que eu sinto muita falta Nesse deck do Snorleks É uma Acerola Inclusive pra essa partida contra os ápidos Porque se o cara baixa na gente Tudo bem que a gente vai perder as doubles A gente não consegue energizar um Snorleks Mas a gente poderia fazer alguma coisa, entendeu? Ao longo do tempo Porque uma coisa é perder um turno Atrasar um turno Dando um Giraffe Como sacrifício, vamos assim dizer A outra coisa É você perder 3 prêmios, entendeu? Em troca de comprar 1, 2 prêmios E ainda não ter nada em campo Que até o momento a gente não achou um Kial E a gente vai ter que dar um Kial em algum momento aqui Porque uma coisa é montar o primeiro Snorleks Com 2 doubles A outra é montar 2 Snorleks Com 4 doubles Isso é praticamente impossível A gente tem a outra bola na mão Poderíamos dar alvo Agora ele já se mostrou ali Um pouco mais interessante esse rapaz Agora eu já gostei mais Porque aí o Snorleks Pode ser muito mais útil Do que a gente pensa Porque aí a gente consegue Pôr uma energia a mais nele Dar Guzman nesse menino aqui Com a faixa de escolha A gente conseguiria A gente conseguiria dar um Tipo, sabe? One Hit Kill nele O grande problema aqui é Temos duas bastões aqui A gente não consegue fazer muita coisa Ele vai quebrar o estádio? Substituição de energia Ok, ele tem tudo E aí tomaremos agora Um baita porradão Porradão tomado Cara, aqui a melhor coisa Que a gente pode fazer Esse bicho vai matar Todo mundo nosso Se a gente fizer uma lele É pior ainda, entendeu? Ele vai conseguir mais ainda Tipo, acabar com os nossos sonhos Destruir os nossos corações Então Vamos lá O que a gente pode fazer aqui É Esse bichinho aqui Bate com 20 depois Ele consegue dar 20 de dano A gente tem que parcelar esse dano A gente vai ter que bater de X E talvez comprar uma energia Porque por mais que ele seja nocauteado A gente consegue passar essa energia Com o bastão depois A melhor forma de comprar essa energia É limpando a mão aqui Tentando trazer mais coisas depois Vamos tirar essa Lilian e essa Cintia Não tá sendo tão interessante assim mais Nesse momento Vamos trazer um Oranguru, cara Pequeno Oranguru aí Da hora Acaba que ajuda a gente Em uma situação ou outra Pode ser que ajude Vamos colocar essa faixa em alguém Cara, só pra gente não comprar de novo Vamos colocar essa faixa no Oranguru Vamos atrás aqui de uma Única e singela Energia de fogo Ok Achamos a energia Então Bora bater A gente não pode usar a bola de ninho ali Não tem muito o que fazer Então Temos uma energia a mais Bateu Não é pra nocaute Ok Mas temos algumas coisas Temos um jogo aí Pelo menos Pelo menos não vai surfar tanto esse bicho Vamos assim dizer Bom Ele vai matar o nosso Turtonator Vai deixar o Snorlax vivo Ele vai matar o Turtonator Vai matar o Snorlax Vai comprar 5 prêmios em uma partida só Em um turno só Não ativa o nosso O nosso bastão E aí a gente fica numa situação Infinitamente delicada Porque ele tem um recuo Ele tem um GX Ele encaixou É muito vantajoso pra ele Bom Bora lá O GX bate 200 Não tem como a gente ficar vivo disso A gente tem apenas 190 de vida Do nosso humilde Turtonator Ok É galera Não tinha pra onde fugir Quanto a isso A nossa pequena chance aqui Seria um Muito triste Se o negócio funcionasse A gente poderia ter pego essa energia E trazido ali Mas sem isso daí Fica muito complicado mesmo Vamos de Oh wow Vamos assim dizer A gente vai ter que torcer Por um Double Gusmo Aqui funcionar No deck que tem mais recuo Do Brasil É bem isso Pra gente ir E olha lá Entendeu? Olha lá Se conseguir fazer alguma coisa Eu sei que um simples ataque dele consegue Então vamos Entregar um Snorlax aqui Vamos dizer assim É isso Alguém com a gente está totalmente ali pro lado dele A gente está só tentando fazer um baita de um milagre aqui Só tentando Ele tem Volkner Vai buscar uma substituição Tipo Sei lá Sabe Vai conseguir dar um baita porradão Nesse Snorlax O grande problema aqui É que ele até agora Não gastou nenhum eletropoder Então pra ele jogar uma dupla de eletropoder Na mesa Pra nocautear o nosso Ananguru É muito de boa Bom Ele vai dar uma corda de fuga Pra nós Isso não é problema A gente volta subindo o Snorlax A gente está aqui apenas Humildemente querendo ficar vivo esse turno Nada mais do que isso Ok Faltará recursos para o nosso Arsenal 090 Essa partida está muito ruim pra nós Sério Estou muito chateado Faixa de escolha Ele já bateu de GX Eletropoder 210 240 Não Não Ah Ele tinha um combo inteiro Parabéns né cara E paciência Ficamos devendo 8 prêmios para o Arsenal Nessa partida O Turbolex foi meio que Explodido Bom O que a gente podia aqui fazer Galera Era um milagre tão grande A gente tinha que subir o Ananguru A gente ia nocautear aqui E íamos a 2 prêmios Ele ia voltar com os Apidus A gente precisava de um ataque dos Apidus Que não fosse pra nocaute Aí a gente ia subir o Snorlax pra frente Ganhar um turno fazendo um Kyaui Beleza Tentaremos Turbo Snorlax É um deck for fun É um deck pra divertir Então vamos tentar fazer o Monstrão Atropelador de Caminhões E tentar ganhar alguma partida com isso aqui né cara Acaba que é um Roguezão Mas é um Roguezão Turbo aqui Divertido Voltando A velha estratégia do Ho-Oh Kyaui Nunca funcionou direito Apesar de ter levado um torneio Mas levou o torneio de pegar a galera de surpresa né Ninguém acreditou que tipo Mano O cara montou um Hulk Aui Mano o cara montou um Hulk Por incrível que pareça O cara montou um Hulk Então Só acreditemos né agora Partiu Olha Vencemos a jogada do Moeda Eu quero jogar primeiro o Ciri Porque se eu conseguir fazer um Hulk Ah Vou bater no turno 2 Você não vai ter evoluções ainda Na mesa Teoricamente falando Ó Temos aqui um Ho-Oh A gente tem um Snorlax É Naganadel Blasetalon Hum É uma partida muito agradável Vamos assim dizer Mas essa partida Eu acho que é a partida Que a gente faz Ho-Oh Kiaui Você pira A gente faz Ho-Oh Kiaui E seja o que Deus quiser Omega Scissor Provavelmente é aquele novo né Blasetalon Galera falou que Blau tinha desaparecido Blasetalon não ia jogar mais nada Hum Será? Foi lá e chegou né Ganhou ali né Ganhou ali o Collinsville Foi Mirror Match De mesmo time Dead Draw Game Os caras tão surfando Mano Não sei o que esses caras fazem Não sei como é que esses caras treinam Mas os caras estão Destruindo O cenário competitivo Os caras tão ganhando tudo Vamos lá Vamos comprar uma carta do Hooligan Porque assim ó Já fiquei mais seguro aqui Pra dar o meu Ho-Oh Kiaui Que teremos Snorlax Olha aí Vixe Achei quase tudo hein Cara Vamos lá Putz Aqui velho A gente tem que mandar o que? Vamos lá Lely Mano Os dois Kiaui Estão no Prize Os dois Kiaui Estão no Prize Aí tá de brincadeira né Os caras tão de brincadeira com nós Os caras tão zoando a nossa cara aqui É isso né Senhoras e senhores É o que sobrou O que sobrou pra nós É ser levemente agressivo Nesse começo da partida Vamos ter que de GX do Snorlax Sem Kiaui Mano É inacreditável O online tem hora Que ele deixa a gente Muito triste Tudo que a gente quer fazer É só um Ho-Oh Kiaui bonito no T1 Nada mais do que isso Olha lá Comprou o prêmio Bracéphalo Não fez nada Aí sim hein Aí eu gostei Fez só um Brammer de Alola Ele tá achando Que a gente não consegue Fazer isso aqui No turno 1 E dar um GX nele Mano Ele sabe que a gente Consegue fazer isso E vai fazer isso Esse cara Ele tá só de Brincation With us Bora lá Ainda não começamos A colocar a energia do turno A partir do próximo Quem sabe Ele desistiu Blacéphalo Parece que o Blacéphalo Não consegue Contra o poderoso Snorlax Sem Kiaui A gente fez aquele rolê lá De Double Double Mas Não é sempre Que dá muito certo Kuraemilov Eu acho que é Venossaur Celebi Se for Venossaur Celebi Tem um amigo nosso Que não joga nessa partida O nome dele é Snorlax A gente tem que fazer Um Turtonator Com Kiaui Olha aí Quem começou jogando Vamos lá Vai ter que fazer Todo mundo Viu Na verdade Precisa de muita coisa A partida não é tão fácil Assim não Vai ser Venossaur Celebi Vamos ver Se ele terá coragem Giraxi Kiaui Traz um Kiaui Pra nós Giraxi Serião Kiauzinho Pra nós Só isso Mano Eu acho que aqui Tudo é meio que interessante Entendeu Porém os bichos de fogo São sempre mais Então Vamos trazer os itens Aqui que a gente Tanto quer Vamos lá É a última esperança Acham que O Kiaui Um Ultra Ball Sei lá Opa E aí mano Dá pra entregar Pra Jesus Essa partida Será Não é possível Que não vai ter Kiaui Duas vezes No jogo Aí é demais Vamos lá Vamos lá Outra Ball Lele Vamos pra uma partida Final Parece que a gente Explodiria ali Contra o Tornator Faria um Kial Explodir o primeiro Não dá tempo dele Montar o segundo A gente explode outro Ficaria muito Tranquilo Vamos assim dizer Vamos ver se agora A gente pega uma partida Mais jogada Se a galera tem paciência Snorlax Poderoso Snorlax Que a gente não tem nada Só tem básico No deck O deck só tem básico Então vamos lá Três Snorlax Turtonator Ho-Oh Oranguru Três Giraxes Tapulele Tô esquecendo alguém? É muito básico Pra dar mulligan Viu? Olha aí Mano Se esse Giraxe Achar uma bolaninha Nós Tamo feito Giraxe Acha uma bolaninha Pra nós Serão Só isso Que eu te peço Só acha uma bolaninha De boa Pokébola Moisés 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 Bom Já fiquei triste Né? Mas vamos lá É isso Bora dar essa De uma mão Quase God Pra uma mão Quase Medíocre E olha que tá Bem ruim Mesmo Bora lá Bora lá Bora na humildade Né? Nosso brother ali também Começou de Começou de Marchedo Né? Não vamos reclamar não Olha aí Jogando Jogando Firme no jogo Bora que Bora lá Senhor Sevi D Ok Bom Aparentemente É um Necrozma Né? Malamar Essa partida É meio engraçada Porque se o cara Fizer o Ultra Necrozma GX Aquele que ninguém Usa mais Vocês tem que lembrar Que aquele bicho Ele não toma dano De básico De incolor E aí Ele não apanha Pro Snorlax Simples assim A gente tem que montar Outro bicho É descarado É literalmente isso Mas não É um Blacéflon É um Blau de novo Ok Então isso coloca a gente Numa situação Extremamente vantajosa Se a gente tomar Um Guzma É isso? Ele vai deixar a gente Confuso Tomamos um Marshadow Marshadow Para melhor ainda Do que a nossa montava Tem cara que não dá sorte Vai fazer um Dito Bom, o que que acontece Aqui com essa mão nossa Galera Se essa Lilian Por acaso Comprar uma Double Para nós E a gente vai dar Lilian para 6 A gente praticamente Ganhou a partida Ó, chamam a Cintia O que que será Que é mais interessante A Cintia, né Eu acho Não sei Vamos lá Skatinho aqui Vamos pôr Esse daqui Aqui Vamos dar um Oranguru Para 1 Vamos dar um Vamos dar um Jirashi Vamos dar um Oranguru Para 1 Não achamos Vamos dar um Desejo Estelar Para tentar dar uma Limpada no deck Vamos dar essa Ultraboa aqui Por motivos de Porque sim Vamos trazer um Poketo Monsta Aqui, ó Turtonator Turtonator é bom Cara Lilian Por uma simples Double Só isso que a gente Pede para você Double na mão Aí sim Aí o Brasil gosta Aí a gente vai ver Uma roleta Viu galera Provavelmente Porque A galera nunca está Preparada emocionalmente Para isso Dois prêmios Free Ainda estamos em condição De montar o Snorlax Diria mais Estava na hora da roleta Eu falei Ia ter uma roleta Aqui O negócio é muito rápido Entendeu Quando o negócio Estoura O negócio Estoura O setup é esse Fez o setup Show Partiu para cima Do brother Pô, o cara Está com o setup Mais rápido ali Fez os Snorlax É isso, mano É um canhão de vidro É na vibe do Guirard Só que bem mais caro Então Entre o Snorlax A não ser que você Seja um baita fã Do Snorlax Goste muito De jogar com um deck Com alguns elementos De fogo É uma versão Do Guirard Mais triste Entendeu Então tipo É uma versão Também canhão explosivo Mas eu acho Que a versão Do Guirard Vai te deixar Numa situação Mais confortável Entendeu Numa situação Mais de boa Beleza Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa gameplay Que você esteja Passando por um Ótimo sábado De carnaval E não se esqueçam Com o cupom Pokémon Day Você consegue 10% de desconto Nas suas compras Da Playground Beleza Se você quer ajudar Esse canal A manter de portas Abertas Considere ser um padrinho Vai ter um link Na descrição Lê ali todos Os nossos elementos Sorteios de booster box De coachings De miniaturas Do Pokémon Center E de coisas legais Itens especiais Sempre a gente está colocando Alguma coisa a mais Beleza Gente Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Browfish Dos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Uh